Eu quero dar um cartão verde aqui pro Bahia 3x0 Rapidinho A torcida do Bahia pra você entender o que é que eu quero Eu quero um Bahia campeão brasileiro Porque eu já vi duas vezes o Bahia campeão brasileiro Já vi um né Adel Você viu um e eu vi duas Nadinho, Hélio, Henrique, Vicente, Florivaldo, Nilcinho, Marito, Alencar, Léo, Mário e Biriba Pronto Então, esse Bahia que deveria estar na primeira divisão é esse que a gente quer Então vocês estão de cartão verde hoje, 3x0 no São Catarás Esse Santos Paulista não fizeram foi nada, viu Nem um milagrezinho E o Vitória, hein Se jogar bola, como já está jogando Ganha a Copa do Brasil Agora o esporte Aliás, nessa trajetória aí, lembre-se que o Vitória ganhou 4 pontos seguidos Isso Ganhou 1 do Grêmio Porque poderia ganhar 3 se o Egídio não botasse a bola pra dentro E ontem, ele provou pra torcida do Vitória que ele é um jogador inteligente Dois precisos cruzamentos Vitória fez 2 gols, um com o Chuenke e o outro com o menino Elson Pelo campeonato brasileiro Venceu o São Paulo que reclamou que o campo do Barradão estava encharcado, não dava pra jogar Eu digo, então passa jogo aéreo Contrate um piloto de avião Trene lá em cima no céu E faça jogo aéreo Passe o rato aí, vai O Rubro Negro chega ao primeiro gol Aos 13 minutos do primeiro tempo O cruzamento sai dos pés de Egídio E Elson sobe sozinho Para abrir o placar Mais aos 38, em uma bobeada na zaga do Vitória O São Paulo chega ao empate Jean Tabela com o Dagoberto Recebe livre na entrada da área E chuta no canto Sem chances para a viapa Logo no primeiro minuto do segundo tempo O Vitória chega ao segundo gol Em mais um cruzamento perfeito de Egídio O artilheiro do Rubro Negro na Série A, Chuenke Marca o quinto gol na competição Colocando o time baiano novamente em vantagem Sem dar chances ao São Paulo O Leão chega fácil ao terceiro gol Aos 13 minutos Depois de uma linda triangulação Entre Fernando Elson e Ramon Menezes A bola sobra para o Reizinho da Toca Que entra livre E toca na saída de Rogério Senna Mas o São Paulo estava vivo Aos 16 minutos Depois de cruzamento na área Fernandão sobe mais que a zaga Descontando para o Tricolor Paulista Final, Vitória 3, São Paulo 2 É, agora o Vitória tem o Goiás Na próxima quarta-feira Aí mesmo No estádio Manuel Barradas O Barradão Aí o Vitória Pode chegar mais lá em cima Pode encostar na turma do G4 E o Bahia, hein? Venceu o São Caetano Com o treinador do São Caetano Na entrevista depois do jogo Dizendo que deu um apagão Quem mandou ele não pagar a conta de energia? Por isso que deu um apagão no time dele 3 a 0 Poderia tomar demais 4, 5 ou 6 Se o Bahia aproveita as oportunidades O Bahia hoje é o sexto colocado Na série B do Campeonato Brasileiro Morda a ratazana aí, meu filho Aos 10 minutos Rogerinho cobrou falta A bola desviou na barreira E enganou o goleiro Luiz O São Caetano reagiu E Everton Ribeiro quase empatou a partida Fernando salvou mais uma Aos 44 minutos O Tricolor teve a chance De ampliar o placar com a Arilton Mas a bola bateu na trave O segundo gol estava reservado Para a etapa final E saiu da mesma forma que o primeiro Rogerinho cobrou falta A bola desviou na barreira E entrou Bahia 2 a 0 Rodrigo Grau teve a chance De marcar o terceiro Mas falhou Dessa vez ele errou Mas quando o Wander Fez bela jogada pela direita Grau não desperdiçou o presente Bahia 3 a 0 O São Caetano ainda tentou diminuir Mas não conseguiu mudar o placar Depois de 3 derrotas consecutivas O Bahia voltou a vencer na série B Pois é, Silvio Agora soube que sua mala foi extraviada Que suas cuecas foram desviadas Que suas cuecas têm um valor sentimental É verdade? Eu estou usando cuecas velhas Você me permite fazer um pedido? Diga, meu jovem Mande um abraço para a Riachô do Jacuípea Você está entendendo? Outra coisa